Foi a gravação com a Roberta Miranda Agora você fica só assim com a Roberta E no embalo desse simpático sanfoneirinho A bela voz de uma das maiores cantoras do Brasil A majestade eu sabia Fim da gravação O que o nosso sanfoneirinho achou? Bom, música gravada E aí, Cristian, o que você achou De tocar ao lado da Roberta Miranda Gravar esse clipe? Foi muito emocionante Foi emocionado a tocar do lado dela? Foi diferente daquela vez que você subiu ao palco? Fiquei muito emocionada e muito feliz Pela oportunidade que ela deu à Cristian E quero agradecer Jesus vai abençoar vocês todos Né, Cristian? E eu tô muito feliz Você tá curioso pra saber o resultado dessa parceria? Então diga aí, Cristian Quem quiser ver esse resultado É agora no palco do Domingo Show Que coisa mais linda Para a gente É o nosso Domingo Show O programa da família brasileira Ao vivo pra todo o Brasil 11 horas 35 minutos Esse não é o meu auditório Minhas queridas Meus queridos A partir de agora Vocês vão ter que me aguentar Ó Nós vamos passar Só pra avisar vocês 4 horas juntinho Brutado Balançado E tudo mais 11h35 Ô pai Quanta emoção essa semana não O senhor passeou Mais do que notícia boa Tá feliz? Demais E emoções boas assim É bom pra gente Que venha pra mais pessoas Que precisa que nem Cristian Agora é o seguinte Gente A nossa querida A nossa querida Roberta Miranda Gravou com eles Ficou boa lá A majestade do Sabiá Vocês três cantando Olha Isso não é uma voz Sobe Quero uma rede preguiçosa Pra lutar Em minha volta Se for meu perdão Essa música em ritmo de forró Geraldo Luiz Fale um pouquinho só A majestade do Sabiá Em ritmo de forró Com talento e com a voz Com o bozeirão de Roberto Miranda Ficou bom ou não pai? Ficou ótimo E bom que eles mandaram Cristian escolher Em que ritmo queria E aí Cristian disse Não eu quero É num ritmo de forró Misturado com o vaneirão Em que pessoas Chama batidão Então é do jeito que Cristian queria Então quer dizer Ficou um paco A majestade do Sabiá Em batidão É uma mistura de batidão Com o vaneirão e forró Do jeito que Cristian gosta Então é o seguinte Vem cá pai Vem cá comigo Vem cá Cristian Vocês vão ficar Aqui no cantinho comigo Isso Espera aqui por favor Espera aqui por favor Porque agora é o seguinte Demorou pela vim Demorou Fazia tempo Que a gente fazia o convite Fazia tempo Olha Eu estou feliz em receber Uma das maiores cantoras Desse país Uma das maiores compositoras Fora a voz dela A alma E o brilho Roberta Miranda Vem pra cá Eu vou te dizer Bem-vinda Em nome desse Brasil Que te ama É aquilo que eu falo Quem tem história Tem E Roberta Miranda Tem história Tem história E aí meu amor Como que você está Eu te fiz acordar Sete da manhã Roberta Você sabe que o Instagram Está bombando Pessoas colocaram Dez Despertadores E aí eu já brinquei No Instagram Falei A Roberta Está com os olhos abertos A alma dormindo Eu vou levar Uma cama de campana Aquela que abre e fecha Vou dormir Depois eu canto Olha porque é o seguinte Acordar de domingo Sete horas da manhã Pra vir aqui Tem que ser amiga Tem que ser amigo Você Respeito a você Respeito ao público Respeito a arte É isso cara E a vida Como está? A vida está ótima Graças a Deus Projeto maravilhoso Lançando uma música E acho que esqueci de mim Que está na boca do povo Meu fã clube Fã clube Obrigada E E aí trabalhando Fazendo shows A gente não faz Só aqui no Brasil Eu quero agradecer Pelos países Onde eu passei E fala Porque agora Pela recola Pela recola internacional Nós estamos aqui A 160 países Pela recola internacional Olha só Angola Muito obrigada Portugal Parte dos Estados Unidos Boston New York Nova York Londres Canadá África Ocidental África Olha que lindo isso Roberto Eu estou muito feliz Porque Faz um bem danado Ouvir você cantar Agora é o seguinte Eu sei que você O que é que vocês estão falando Para mim? Que eu estou falando muito E é para deixar a Roberta cantar Parece que eu entendo O povo fala lá E eu ouço aqui Roberta Com você aqui Vai estar com você agora O clique passando É O lançamento dessa música Acho que esqueci de mim Que Eu posso falar um segundo? Claro que pode Trinta Trinta Essa música Essa música eu estava guardando Para o próximo DVD Inédito De repente eu estou em Goiânia E alguém diz Nossa está bombando na internet A música Acho que esqueci de mim Alguém Não sei quem Pegou a música Jogou na internet Explodiu Aí não pude mais segurar E está na boca do povo Vamos lá Vamos ouvir Brasil Roberta Miranda Canta Roberta Tudo bem Eu já entendi Mas tenho que Acho que esqueci de mim Acho que esqueci de mim Acho que esqueci de mim Já não sinto o vento em meu rosto Já não vejo a beleza da noite Acho que esqueci de mim Sei que esta colheita tá fora de hora Eu entendo que o fruto ainda demora Pra amadurecer Se eu quiser balançar esta árvore agora Com certeza a fruta não cairá Está verde, sem caldo E quem sabe pode me machucar Já não basta o tempo perdido O amor esquecido Que você sabotou E por medo Guardou em segredo Uma briga interna E me machucou Você pode brigar com o seu coração Você deve ao amor uma explicação Tudo bem Eu já entendi Mas tenho que Acho que esqueci de mim Acho que esqueci de mim Acho que esqueci de mim Já não basta o tempo perdido O amor esquecido Que você sabotou Que você sabotou E por medo Esqueci que esqueci de mim Você pode brigar com o seu coração E você deve ao amor uma explicação Tudo bem Eu já entendi Mas tenho que Acho que esqueci de mim 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 Eu sinto o vento em meu rosto Não vejo a beleza da noite Acho que esqueci de mim Sei que esta colheita da sala de aula Eu não entendo que eu sinto ainda bem Eu tenho a ver você Um selinho de Roberta Miranda pra você Roberta, pra você Muito obrigada Do nosso carinho Que letra, que música maravilhosa é essa É o que acontece Pois é, acontece, é como eu falei Aconteceu comigo também As pessoas sabotarem o amor por tantos motivos Pelo medo de amar Pela covardia própria Medo de ser feliz E observando a vida Observando algumas pessoas Eu fiz essa canção E aí tá aí na boca do fogo Um beijo aqui Vai lá, vai lá Agora é o seguinte Acho que esqueci de mim Agora, pai, salto nele e o filho Vem cá, por favor Todo mundo aqui no centro do fogo Roberta, como ficou, hein? Obrigada para as flores Obrigada, meu fã-clube Beijo pra vocês Cara, vento é a peça aqui, não? Mas tá calor demais hoje em São Paulo, hein? Pode botar um pouquinho menos aqui Meu Deus Olha, não adianta Todos vocês quando vêm aqui Quem depende da voz O inimigo número um É verdade É o ar-condicionado Eu tô tentando fugir Aqui, ó Aqui, aqui Fica pertinho Vem, pai Vem cá Vem, vem Obrigada, Geraldo Deixa eu ficar aqui do lado aqui Roberta, como que foi o ensaio da música Com o pai e com o nosso... Então, Geraldo Primeiro, quando eu estava em Serra Talhada Esses meninos, esses meninos O Cristian me deu a honra É o prazer de me emocionar muito É no meu palco Eu tenho uma foto linda É dele com o pai Com o Donizete Que realmente Sabe, com afinco com esse menino Ele, o Donizete Ele me lembra um pouco o pai O Cristiano Araújo Lembra também um pouco o meu pai Que impulsionou a minha carreira Que foi importante pra... É muito importante pra gente E ele me emocionou muito Quando eu vi No teu programa Cara, eu falei Não, não Eu vou dar o melhor de mim Se é que eu tenho Que eu...